Olha quem está aqui do meu lado. Olha que coisa mais fofa do mundo. É a Fernanda Missiagia, que é a mãe do Igor. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem. Obrigada por você ter vindo, viu? Eu vi esse convite. O Igor estava mamando até agorinha, até 30 segundos atrás aqui. Olha lá! É o Igor que está lá, é? Quanto tempo tem o Igor, Fernanda? Um ano e cinco meses. Um ano e cinco meses. Por um acaso, você fez a higiene natural com o Igor? Infelizmente, não. Na época, quando ele nasceu, eu não tinha essa informação da higiene natural. Mas depois eu fiquei sabendo da informação. Até tentei algumas vezes. Mas primeiro por uma questão de disponibilidade minha. Mas também, porque como eu acredito, né? Que como eu não comecei do início mesmo, de quando ele era tão novinho, ele não teve essa facilidade. Tentei algumas vezes, senti dificuldade. E um pouco também de falta de informação sobre o assunto. E acabei não conseguindo fazer a higiene natural. É, o que eu falei, precisa ter tempo, né, gente? Precisa ter essa disponibilidade pra estar o tempo lá todo com o nenê, que a hora que ele quiser fazer o número um ou o número dois, você levar até o banheiro, né? Mas depois que você pega essa manha, né, de fazer, fica muito legal, porque primeiro que o nenê não usa mais fralda, né? Então, já é um gasto a menos, né? E ajuda aí a natureza. Vou fazer depois um programa falando sobre isso, tá bom, galera? Tá! Vamos falar do sling. A Fernanda tá aqui pra falar disso. O sling é também um negócio que eu acho muito legal. Vamos botar uma foto aí pra você saber do que eu tô falando, ó. Sling é esse tecido aí, Fernanda? Isso. Na verdade, o sling, eles são carregadores de bebê. E aí existem vários tipos de sling, né? Nós temos esse que tá mostrando, que é, pra mim, o melhor que tem. E um dos mais interessantes, que é o wrap sling. Que é um pano grande, basicamente, comprido, que a gente consegue fazer vários tipos de amarrações com o bebê. Entendi. Mas existem outros, existem o de argola, que é um que já tá um pouco mais pronto, algumas mães acham mais práticos. Você sempre usou? Sempre usei. Eu coloquei o sling a primeira vez no Igor, na maternidade. É mesmo? Assim que ele nasceu. Porque eu já ouvi falar que tem umas mães que não se adaptam com o sling. Elas, sei lá, ficam receosas do neném cair, descorregar. Tem esse perigo? Não, não tem. A não ser que você amarre errado, né? Exato. A não ser que você amarre errado. Eu tive uma vantagem, né, de ter uma doula comigo durante o parto do Igor. Então, logo depois do parto, eu já tinha ganhado esse sling. E ele já, a minha doula já ensinou a amarração. E eu já fiz a amarração com ele na maternidade. Então, não tem perigo. Se você amarrar ele corretamente, ele não tem perigo. Ele é muito confortável para o bebê e para a mãe também. Você acha que traz uma independência para essa mãe poder ficar com as mãos livres? Totalmente. Bem, eu acho. Você pode fazer tudo o que você quiser ali e numa boa, né? Sim. Eu já, para você ter ideia, eu já fiz, inclusive, massa de pizza com o Igor no sling. Tá brincando? Sim, porque ele dá uma autonomia mesmo, né? Porque o bebê fica amarrado, você fica com as mãos livres. Então, você consegue, principalmente no início, onde o bebê, ele não tem... Agora, com essa idade, eu ainda uso o sling comigo. Sim. Caramba! Ainda uso. Agora, nessa idade, ele já tem essa, né? De não ficar parado o tempo inteiro. Então, eu não consigo fazer tantas coisas porque ele quer mexer no que eu estou fazendo. Mas, para andar na rua, é muito mais fácil do que o carrinho, por exemplo. A gente gravou esses dias aí, é? Exatamente. A gente gravou esses dias o bebê canguru, né? Depois, você pode rever lá, acessando a nossa plataforma, que é o tela2.com.br. Muito bem. E o canguru, o método, né? Um dos métodos, uma parte do método é colocar realmente o neném aqui, para ele ficar no calorzinho da mãe, ele lembrar de quando estava na barriga, pele a pele. Você acha que o sling também tem um pouco disso? Com certeza. Ele continua te trazendo essa sensação de que ele ainda está ali dentro da barriga? Sim, e não só para a gente, mas principalmente para o bebê. Porque o sling, ele traz exatamente a sensação do útero para o recém-nascido. Porque ele é um espaço apertadinho, próximo ao peito da mãe, então o bebê consegue escutar o batimento cardíaco da mãe, assim como dentro do útero. Como estava na barriga. Tem o calorzinho, né? Eu falo que aqui no calor de Rio Preto, quando eu fazia o sling com o Igor, eu sempre deixava ele só de fraldinha. Então eu acabava fazendo também esse contato pele a pele, que é muito importante para a criação de vínculo, para a segurança do bebê, né? E daqui a pouco a gente vai pôr o sling. Com certeza. Combinado? Você vai ensinar para a gente como é que põe aí, tá? Você aí em casa pode ficar ligadinho, se você ainda não usou, você pode começar a usar agora, porque é uma ótima opção. Já volto aqui, tá bom? Já volto, Igor. E agora é meio-dia e 54, chegou a hora da gente mostrar como é que funciona o sling mesmo, tá? A Fernanda tá aqui, a Fernanda é a mamãe do Igor, com certeza o Igor já tá chateado de ficar aqui no programa, tadinho, uma hora aqui, né Igor? Olha ali o bonequinho, ó. Vamos ver aqui, vamos ver que bonitinho. Esse aí é o sling, gente, que você tá vendo no ar. Super usado entre as mamães aí, mas pra quem não conhece, sabe que... E o bebezinho, sabe que traz muita independência pra mamãe e também estreita os vínculos, né? Entre a mamãe e entre o bebê. A Fernanda me disse que tem dois tipos de amarração, acho que até mais, né Fernanda? É, na verdade tem várias. A gente consegue fazer amarrações frontais, as laterais, onde o bebê vai ficar mais ou menos nessa posição aqui e também a de costas, quando o bebê é um pouco maior. Ó, esse aqui a gente trouxe pra mostrar quando o neném é recém-nascido, né? Que a Fernanda falou que tem um tipo de amarração que primeiro você amarra, depois você coloca o nenenzinho dentro do... Isso. Do... Como é que eu falo? Do lenço? Do sling. Do sling mesmo, né? É, do wrap. Tá. Que é esse modelo que é o wrap sling, que é um grande tecido que a gente consegue fazer todas essas amarrações diferentes. Se você colocar no YouTube uma amarrações de sling, você vai encontrar diversas amarrações. Você trouxe esses dois por quê, Fê? Porque pra mostrar pra vocês... Pode deixar ele no chão se ele quiser. Ele quer nanar, né? É. Acho que ele vai querer mamar. O que você quer mamar? Mama um pouquinho aí. Isso. Ai, que delícia. Resolve o problema. Muito bem. Assim que tem que ser. Eu trouxe dois tecidos diferentes, porque esse é um tecido de malha. A maioria dos wraps, eles são... Mas, Pô, vocês têm noção do que tá acontecendo aqui agora? Que eu estou do lado de uma mulher, que ela está ao vivo na televisão, falando do sling, explicando um negócio pra você que tá em casa com o nenê dela e amamentando. Nós mulheres somos demais, né? Somos. Palmas pra você e pra todas as mulheres, porque não é fácil não. Com certeza. Não é fácil não. E a gente tem que prestar atenção aqui no que tá falando ainda e o nenê mamando. Muito bom. Lindo de ver. Então, assim, a ideia é mostrar esses dois tipos de tecido que a gente tem pro sling. Certo. Tem a malha, que é um dos mais comuns. Tá. Que ele é um pouco mais quente, principalmente pro calor de Rio Preto. O wraps de dry fit, que é esse tecido, é o tecido de... O dry fit é esse tecido que a gente usa muito em academia, porque ele é um tecido que respira mais. Tem os furinhos, ó, gente, os buraquinhos, ó. Então, ele é muito mais confortável. Opa, peraí que derrubou o microfone. Roubou o microfone. Quer tirar esse microfone? Eu te dou um de mão? Tudo bem. Deixa eu pôr pra você aqui. Peraí que eu arrumo. Tem problema. E aí, ele é muito mais confortável porque ele é mais fresco. Certo. Então, agora pro verão de Rio Preto, que a gente passa um pouco de calor... A malha não é tão legal. O ringue de dry fit, ela é bem mais interessante. Deixa eu pegar o de mão aqui pra você, Fernanda, assim, ele pode brincar aí à vontade, a gente muta esse microfone, não tem problema. Pronto. Me fala uma coisa, esse daqui é um simples tecido que eu compro ou ele já vem com alguma argola, ele já vem com alguma coisa? É um tecido pronto. Ele é um tecido pronto. Agora ele quer esse. Ah, ele vai querer esse. Ele é um tecido pronto, mas que você já compra na medida certa, certo? Então, esses que eu tenho aqui é do pano de cabocla. Então, ele é um tecido que ele é comprido, ele tem algumas medidas e ele tem que ser um tecido interiço. Não pode ter emendas no tecido, porque são de segurança mesmo. Certo. Uma informação também que é legal, Mira, é que o sling, ele não precisa ser só pra mulher carregar. O pai pode carregar o bebê no sling, o avô, a cuidadora... O Mário acabou de falar pra gente, né, que o Mário carrega a Helena no sling. Exatamente. Quando eu fiz a matéria da mamãe canguru, tinha também um papai canguru lá com o sling, né, e o nenenzinho no colo. E é muito legal, porque aí o pai consegue também estreitar esse vínculo com o bebê. E é super possível também fazer esse trabalho do sling com os pais e dar também essa autonomia. Você acha que a gente consegue fazer com o Igor, colocar o sling, ou ele tá com o soninho, vai? Não, eu consigo sim. É? O que você quer que eu te ajude? É, eu vou fazer o seguinte. Como eu falei, a gente tem duas amarrações. Tá, pode fazer só a do Igor, do recém-nascido, depois a gente explica um outro dia, né, com o bonequinho. Legal. Todo o sling, quando a gente compra o wrap, ele é um grande tecido, como eu falei. Ele sempre vai vir marcado no meio, ou por uma etiqueta como esse, ou então, às vezes, ele tem uma faixa de cor diferente no meio. E isso não é à toa, Mira, porque a marca do meio é sempre a marca principal da amarração. Então, quando eu vou amarrar o sling, eu sempre tenho que encontrar o meio dele. E por isso... Pra você dar essa segurança dos dois lados. Exato. Pra ficar bem distribuído o peso. Então, ele sempre vai tá ou com uma etiqueta, ou com um tecido de frente, marcando esse meio. Vamos aqui pra frente da bancada? Deixa eu empurrar ela pra cá, porque depois vai ter também uma bela de uma apresentação aqui. Deixa eu tentar colocar ele aqui, sem pedido um pouquinho. Quer? Desce ali. Quer que a Bárbara... Ô, Bárbara, vem cá. Bárbara, nossa produtora, vem cá, vestir o Igor. Segura o Igor aqui pra gente, ó. Aqui, ó, a mamãe já vai te colocar. Ó, ó. Então, é assim, ó, Mira. A gente vai pegar o meio do sling e a gente coloca aqui, mais ou menos, abaixo do seio. Certo. Eu abro as duas pontas. Ih, quer mamãe, quer mamãe. Não se preocupem. Já vai pegar você? Já vou te pegar, meu amor. Não se preocupem do tecido, a ponta do tecido. Vem cá, vamos falar com a mãe. Peraí. Bebê, isso aí, gente, é maternidade real. É isso aqui. Ao vivo mais ainda, gente, não tem jeito. A gente vai cruzar o tecido pelas nossas costas. Então, eu vou pegar a ponta e eu vou passar embaixo da minha axila, por cima do outro ombro. Certo. E a mesma coisa com o outro. Tá. Embaixo e por cima. Ele vai ficar cruzado assim nas costas. Aham. É bem importante, ele tá bem espalhado. Pra não... Já vai pegar? Já vai pegar. Nossa. Agora o bebê já vai pro ex-link. Ai, que sono, meu Deus do céu, que judinha. É o cara do soninho. Tinha o crachá do SBT, que agora você não trabalha mais. Isso que ele quer trabalhar no SBT, já. Eu também acho. E agora? É o seguinte. Fizemos essa parte, certo? Certo. Tem esse tecido aqui no meio, na barriga. O meio aqui. Isso. E cruzado nas costas. Perfeito. Agora eu vou colocar o bebê. Quando é um bebê grande como o Igor, que já tem sustentação, eu posso ficar mais à vontade. Se é um bebê recém-nascido, eu tenho que apoiar mais o pescoço. A cabeça principalmente, né, gente? Então aqui, como no caso do Igor, eu vou abrir esse bolsinho, passar as duas perninhas dele. Passou. Olha, Igor! Olha, que legal! Eu puxo a caixa até a sua região do pescoço. Ele é muito lindo, gente. Puxou. Esse tecido que tá aqui embaixo, eu vou colocar como se fosse uma cadeirinha. Certo. Embaixo da perna do Igor, ó. Eu vou pra frente e coloco ele aqui. Perfeito. E ele vai ficar com essas perninhas abertas. Ai, que gostosinho. Ai, eu vou puxar essas duas faixas. Certo. Pra tracionar e deixar ele bem pertinho de mim. Tá. Então eu vou puxar. Aham. E eu puxo... Porque tá puxando a parte que tá aqui dentro também, gente. Todas as faixas, ó. Vou puxando, puxando até que ele fique bem tracionado. Uhum. Segura ela aqui. O outro lado também. Puxado. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Vai ficar grudadinho. Puxou a ponta. E vou puxando aqui. Ele ficou calminho depois que entrou aqui. Você viu? Ele tava no meu colo querendo a mãe. Ai, puxei aqui. Os dois tão bem tracionados, ó. Ele já tá firme. Uhum. Aí eu vou cruzar as duas faixas, sempre puxando, tá, Mira? Uhum. E vou passar embaixo da perninha do Igor. Entendi. Ah, é uma cadeirinha mesmo, ó. Isso, exatamente. E aí eu amarro pra você? E aí eu cruzo aqui nas costas. Não, é o mesmo amarro. É mesmo? Eu cruzo aqui nas costas. Uhum. Passo de novo. Uhum. E é isso, Mira. Depende do tamanho do tecido e do tamanho da mãe. Tem mãe que uma só já dá o suficiente. Tem mãe que vai dar duas voltas. E aí eu dou um nó. Perfeito. Puxo um nó apertadinho. Que legal, porque o nó é na frente, né, gente? Então a mãe tem a certeza de que ele tá bem dado, né? Exatamente. De que ele tá seguro. E aí ele tá... Você tá brincando, que já acabei. Já tá preso, as mãos soltas. Se eu quiser, pra deixar mais apertadinho ainda, eu posso puxar essas duas faixas. Uhum. Vamos passear? Vamos. Vamos passear? Puxo as duas e fecho elas aqui. Entendi. E aqui ele já tá bem presinho. Você não sente que ele vai cair pra trás, por exemplo? Porque às vezes dá a impressão, né? Uma informação que é importante. Eu vou... Ó, isso é prático também, porque eu consigo amamentar. Eu coloco ele aqui. Perfeito. E ele já vai pra mamar. Ah, meu Deus do céu. Então isso é muito prático, Mira, porque às vezes você tá na rua, por exemplo. Se eu vou no centro da cidade comprar alguma coisa, eu coloco ele no sling, eu tô andando. Se ele dorme, eu consigo colocar aqui, eu posso fechar esse tecido aqui na cabecinha dele, assim. Tá. Pra tampar um pouco do sol. Perfeito. Uma informação que é importante, que é... O sling, o wrap sling, ele é muito ergonômico. Que isso é uma coisa que a gente sempre tem que tomar cuidado quando a gente compra um carregador de bebês. Que existem mochilas já prontas e tudo mais. Esse ele se adapta. Esse formato, é esse formato aqui, ó. Você percebe que o joelho do bebê, ele tá um pouco acima do bumbum. É como se eu fizesse um M. Isso é anatômico para o bebê, porque o peso, ele é distribuído no bumbum e nas pernas do bebê. Se eu compro aqueles que as pernas dos bebês ficam penduradas, ele pressiona demais a região sacral do bebê. E pode causar problemas futuros. Pega muito aqui, entendi. Então, é muito importante eu sempre que amarrar, ver se é isso. Se o bebê vai ficar com as perninhas abertinhas mesmo. Gente, olha como ele acalmou. Olha como ele acalmou. Mesmo quando é recém-nascido, né? Aqui no caso do bonequinho. No caso do bonequinho, o bonequinho ele ficaria aqui também. E a perninha dele ficaria como um sapinho. Ele ficaria com a perninha dobradinha assim. Fernanda, quero te agradecer por você ter vindo. Eu tô aqui aflita, porque eu fico achando que a gente judiou dele, judiação. Não, ele tá desculado. Senta lá no sofá, cuida dele.